Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, a gente vai dar um tempinho, só uma pausa rápida aqui, nesses vídeos aqui do Dicas para Conservar o Cone de Papel e eu li uma notícia que eu achei interessante. A fonte é Verja Negócios, o que o Eugênio Stahl deu à revista. Então ali ele fala um pouco da história da Gradiente e como a Gradiente está vivendo agora, é uma marca licenciada, ganha royalties, está envolvida com energia na área de energia solar, mas isso aqui é que eu achei interessante, pessoal, até para trocar uma ideia, porque a história e muita gente, clientes, camaradas, enfim, conhecidos, me perguntam assim, Walter, como é que uma empresa como a Gradiente quebrou? Eu tenho alguns palpites, na verdade, eu acredito que foi um somatório de coisas durante alguns anos e que levou à falência da Gradiente. Então não vou entrar em detalhes agora, talvez numa outra oportunidade eu comente os meus palpites, até porque nós de fora nunca vamos saber realmente tudo o que aconteceu, mas enfim, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. O nome da matéria, sempre o olho para o futuro, é a frase do Stahl, diz dono da Gradiente sobre reinvenção da marca. Pessoal, olha só os números, isso é a segunda matéria que está na Veja Negócios. O ano foi 2006, aonde ele diz que foi o pico, ou seja, onde a Gradiente chegou ao maior faturamento dela. Olha os números, pessoal, não é pouca coisa. Oito fábricas, isso em nível mundial, 6.500 funcionários. E olha só, pessoal, o faturamento, mais de um bilhão de dólares, pessoal. Se fosse em reais, ainda mais na época, já seria uma grana violenta, né? Mas é em dólares, é em dólares. A não ser que tenha tido algum engano na revista, é uma questão aí de revisão. Enfim, mas a fonte, para quem quiser dar uma olhada na matéria na íntegra, está ali. É uma entrevista do Eugênio Stahl, sempre de olho para o futuro, fonte Veja Negócios. Isso aí saiu há poucos dias, ou ao menos no meu feed ali, chegou há poucos dias. E eu achei muito interessante esses números aqui. É uma pena, pessoal. Eu já tinha comentado que eu ia fazer um vídeo sobre um material que eu tinha, ou tenho. Eu não sei se eu tenho ele na forma digital, mas eu sei que eu tinha na forma impressa, eu tenho certeza. De uma empresa, ou um grupo, eu não lembro direito se foi um trabalho de conclusão, de algum curso, onde foi desenvolvido um trabalho relatando, descrevendo, digamos assim, a história da gradiente entre o nascimento e a queda. E aí, eles pontuavam, falavam de todas as fases da gradiente, de todos os anos, o que eles consideravam acerto e erros para a época. Enfim, eu achei muito interessante, pessoal. Eu tenho que botar a minha informática em dia, ver aí se eu consigo recuperar algumas informações que eu tinha no meu micro, que ficou dentro d'água. Talvez ali tenha no formato digital. E aí eu trago essa matéria. Eu achei muito interessante na época. Um olhar geral da questão. E óbvio, né pessoal, eu escuto muito palpite, só que depois de acontecer algo, fica mais fácil a gente opinar. Ok? Eu que já tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, desde empresas pequenas até em empresas multinacionais, multinacional, o pessoal tem muita coisa envolvida nas questões de tomada de decisão. E muitas vezes a empresa tem que arriscar. Isso faz parte de qualquer negócio. E às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então, às vezes eu vejo o pessoal criticando, isso eu já falei aqui outras vezes, na questão de criticar um produto. Ah, esse produto não presta. Isso aqui poderia ser assim, poderia ser assado. Pessoal, a concorrência, ela faz às vezes até a empresa sair um pouco da lógica. E é complicado chegar lá no final das contas e ver que a margem de lucro que a empresa vai ter, muitas vezes vai ser tirando uma arruela na linha de produção. Ah, pode parecer exagero. Mas eu tive a oportunidade num fórum, acho que foi da Sílice, que entrou esse papo de economia, por que não fizeram isso, por que não fizeram aquilo. E eu comentei justamente nessa questão da arruela. Logo de cara o pessoal achou que era um exagero. Mas aí eu comecei a explicar, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com linha de produção. E aí pessoal, a gente entende bem certinho o porquê que acontecem muitas coisas com os produtos. Falta de insumo, um determinado componente sai de linha, a concorrência abaixou os preços. E aí, essa questão da arruela, o valor dela, que analisando, ah, mas é ínfimo? Quanto é que custa uma arruela assim? Mas quantas vezes essa arruela é usada no dia, na semana, no mês, no final do ano? Quando computar o valor total, pessoal, para muitas empresas, ainda mais nos dias de hoje, é a margem de lucro que ela vai ter. Então, às vezes o capital de giro é grande, mas a margem de lucro, ela é pequena. Então, tem muita coisa, pessoal. Por isso que eu digo, malhar é fácil, criticar é fácil. Agora, arregaçar as mangas e tentar criar uma empresa, é complicado. Então, achei interessante, achei números fantásticos. Retornando aí ao VT Audio 20 de notícias, colocando uma matéria, o pessoal sempre gosta de debater, bah, gradiente, gradiente, realmente são números, ao menos na minha opinião, bem impressionantes. Ainda mais se a gente levar em conta que é 2006, hein, pessoal? Isso aí faz quase 20 anos. Então, tem chão aí na história, ok? Pessoal, não esquecendo as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida 188, ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, grato por todas as participações e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.